E logo de cara eu vou entrar aqui ó, aqui você vai selecionar a foto que você quer postar, então você clica sobre uma foto, depois que você clicar você vai clicar aqui ó, selecionar vários, a partir daqui você vai selecionar as fotos que você deseja postar, lembrando que você pode escolher até 20 fotos para você postar então o seu Instagram, depois disso você vai clicar logo aqui acima em avançar, vamos clicar aqui ó, em filtros, e aqui você pode escolher o filtro então para a sua imagem, aí você vai clicando ali, eu vou deixar esse aqui, eu escolhi esse aqui, e aí eu posso concluir aqui, você pode escolher música então para tocar nesse carrossel de fotos que você está criando aqui, Então basta você clicar ou em qualquer uma dessas, ou você pode entrar aqui em navegar e escolher a música que você deseja, você pode também clicar aqui em pesquisar músicas e procurar por alguma música, então aqui é muito simples, basta você então clicar aqui para você ouvir a música, se a música te agradar, então você clica aqui ó, não vou deixar tocar para não dar direitos autorais, Aqui você pode estar escolhendo os segundos dessa música, então clique em concluir, clica aqui novamente nessa setinha, pronto, está feito, Caso você não queira música, basta você somente utilizar então os filtros e descarta a música, aí você clica aqui em avançar, Você percebe que o Instagram agora tem algumas novas opções, como permitir que outras pessoas adicionem conteúdo a esta, então basta você marcar aqui essa opção, caso você queira, E olha só como isso aqui funciona, somente pessoas aprovadas por você poderão ver essas fotos e vídeos, sua publicação será compartilhada com os seguidores de cada colaborador, As fotos e os vídeos aprovados incluem os nomes de usuários, você pode remover as fotos e os vídeos do colaborador quando quiser, E esses pontos se aplicam a esta publicação e a publicação futura que você autorizar, então as pessoas adicionarem aí, tá? Então é só para você ver como isso aqui funciona, não vou adicionar isso não, não gosto disso não. Aqui também aparece a música que eu adicionei, caso você se arrependa, é só você clicar no xzinho aqui ó, e vai remover então a música. Caso queira novamente selecionar a música, basta clicar aqui em adicionar novamente a música. Depois disso é só você clicar aqui em compartilhar, gostou? Se inscreva, ative o sininho na opção 12 e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Vamos aguardar agora ele carregar. A publicação então foi concluída, se a gente arrastar aqui ó, vai aparecer todas as fotos que eu escolhi aqui. Tocaria música se estivesse com a música, mas como eu removi a música, então não iria tocado. Gostou? Então deixe seu comentário, não se esquece, compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo tutorial, tchau, tchau.